Agora, Igor, vamos ver como estão as situações em alguns estados, também de acordo com essa última pesquisa do IPEC. E eu pedia que você comentasse quais são as tendências. Vamos começar pelo Rio Grande do Sul? Vamos lá. Dá uma olhada aqui. No Rio Grande do Sul temos Eduardo Leite, o candidato à reeleição, liderando 44%, seguido de Onyx Lorenzoni, que foi um dos ministros mais atuantes no governo Bolsonaro. E, em terceiro lugar, Edgar Preto, que está com 17%. Como você está vendo, lendo o cenário do Rio Grande do Sul, vamos ter uma reeleição no Rio Grande do Sul? É uma reeleição, entre aspas, né? Porque o Eduardo Leite, ele era governador, e aí ele saiu ali no final de março, porque ele tinha um plano de disputar a presidência, acabou desistindo desse plano de disputar a presidência e voltou para tentar uma reeleição. Então, é uma reeleição nova, porque se ele for eleito, ele pode tentar a reeleição novamente, né? Já que ele saiu do cargo por esse período, entre março e até o final do ano. Ele deixou o seu vice ali. Aqui a gente tem visto o Eduardo Leite na liderança. Ele é um cara de... ele é um político de centro-direita, ali mais ao centro. E, em segundo lugar, a gente tem o ministro, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, que ocupou vários cargos, é do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. Então, você vê ali nas duas, na liderança das pesquisas, dois candidatos de direita ou centro-direita. Mas, como a gente tem também ali o Edgar Preto, que é do PT com 17%, você vê ali que vai ser muito difícil ter uma vitória no primeiro turno, né? Vão ter que trabalhar... o Eduardo Leite provavelmente vai para o segundo turno com o Onyx Lorenzoni. E aí ele vai ter que se posicionar, porque o Eduardo Leite, até agora, ele disse que a candidata dele é a Simone Tebet, ele também já deu até palanque para a Soraya Trunic. Mas, no segundo turno ali, que tem uma polarização maior, o Onyx vai puxar o voto do Bolsonaro para ele. E o Eduardo Leite, o que é que vai fazer? Vai correr para onde? É, vai ter que tomar alguma posição ali no jogo, né? Ele tem evitado, né? Ele teve alguma posição... ele tem um histórico de posição anti-PT, mas ele é anti-Bolsonaro. Em 2018, ele votou no Bolsonaro, mas depois se arrependeu e disse ali que não votaria mais no Bolsonaro. Vamos ver como ele vai se comportar no segundo turno. Bacana, Igor. Agora, vamos ver os resultados que aparecem no estado da Bahia. Olha só. A CM Neto, que... Olha, a CM Neto teve uma queda muito acentuada, né? Em 26 de agosto, é 56%, está com 47%. E o Jerônimo saiu de 13% para 32%. Será que a gente está vendo uma virada se formando aí? Olha, na Bahia é interessante. O ACM Neto, ele é o ex-prefeito de Salvador, ele largou na frente porque ele era bastante conhecido, saiu ali com aprovação por mais de 70%. Então, ele era conhecido na capital que deu... fez com que ele largasse já na frente nas pesquisas de intenção de voto. O Jerônimo, ele é o candidato do PT, mas ele era desconhecido da população. O PT governa a Bahia há pelo menos 16 anos. Foram oito anos de Jacques Wagner, que atualmente é senador, e mais oito anos de Rui Costa, que acaba agora o Senado. Então, o PT governa e o Rui Costa teve uma gestão bem avaliada. Aí, o Jerônimo começou ali baixo nas pesquisas, mas com ali a presença do ex-presidente Lula, a presença do próprio Rui Costa, ele foi crescendo nas pesquisas, o que deu aí força para ele chegar a um segundo turno contra o ACM Neto, né? Que continua liderando a pesquisa, mas deu essa desidratada. Ele chega com um veje alta, né? É. Agora vamos ver o cenário no Pará, como é que está. Olha só, é o Helder Barbalho, né? Não estou equivocado, não. Sim. Está com 65, já está com 72% caminhando para uma vitória confortável em primeiro turno. E o Zequinha Marinho, que tinha 13, aumentou um pouco, mas ainda não consegue competir, de fato. É, você vê aqui no Pará, é um dos poucos estados que o cenário se consolida mesmo para uma vitória, uma reeleição de Helder Barbalho no primeiro turno. Ele tem mais de 10 partidos ali na aliança dele para a reeleição. O Zequinha Marinho é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, é senador, mas o Helder Barbalho, ele tem desde o PT do ex-presidente Lula, o MDB da Simone Tebet ali com ele. Então tem vários partidos de centro, tudo caminha para uma reeleição muito fácil para o Helder Barbalho. E confortável, né? Sim, sem dúvida. É para esses pesquisas aí. Bacana. Agora, Igor, vamos ver na sua terra, o Ceará. O que tu sabe, Igor Cearense, vai ter conhecimento de causa para falar. Vamos lá. E o Mano de Freitas, como você citou anteriormente, ele começou com 23%, agora está com 36% numericamente à frente, mesmo que empatado na margem de erro. O Capitão Wagner. O Capitão Wagner agora com 35% e o Roberto Claudio com 27%. Surpreendente até porque o candidato do Ciro Gomes também está perdendo fôlego, né? Não, sem dúvida. Ali no Ceará houve uma briga entre o grupo do PT, que é o do Lula, e o grupo do Ciro Gomes. Até então eles tinham uma aliança histórica ali, de mais de 10 anos. Romperam nessas eleições. O Ciro lançou o Roberto Claudio, que é o ex-prefeito de Fortaleza, e o PT tirou ali da cartola o deputado estadual, é o Mano de Freitas. E aí, o Mano de Freitas já tinha disputado a prefeitura, para o Roberto Claudio, inclusive, já tinha perdido, mas com a força do ex-presidente Lula e essa polarização, ele acabou subindo nas pesquisas e está numericamente à frente. Então, o Lula também vai para Fortaleza na sexta-feira para tentar garantir a presença do El Mano no segundo turno. O Capitão Wagner, ele é do União Brasil e ele é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Embora ele publicamente diga que não é bolsonarista, tenta se afastar ali, que vai conversar com todos, mas sim, ele tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Bacana. Agora vamos ver aqui no Distrito Federal. Olha aí. O cenário deu uma leve alterada, né? O que a gente pode ver, por exemplo, o Ibanez Rocha, que tinha 46% em 6 de setembro, caiu para 40%, e o Leandro Grais, que aparece ser o principal adversário, tinha 8%, foi para 13%, são os dados da pesquisa estimulada. Lembrando que o Leandro Grais é do PV, que é o partido que faz parte da coligação do Lula, é o candidato do Lula aqui no Distrito Federal, mas a gente caminha para a reeleição do Ibanez. Agora, esses números aí mostram que deve haver segundo turno entre Leandro Grais e Ibanez Rocha, que é o atual governador, né? Vem diminuindo a diferença justamente ali também, porque a população passou a entender ali que o Leandro Grais é alguém vinculado ao ex-presidente Lula e aí usou a força do ex-presidente Lula. O Ibanez Rocha é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, embora ele também não tente fugir ali um pouco da peste de bolsonarista, porque ele tem outros partidos na coligação dele. Inclusive, o partido dele é a Lança Simone Tebet. Tem a Simone Tebet como candidata, mas o Ibanez ali diminuiu essa diferença, não vai ser fácil, mas tudo caminha para a reeleição dele, mas ele vai ter que enfrentar um segundo turno, né? Boa, vamos falar agora do Rio de Janeiro, que temos Cláudio Castro, o atual governador do Rio de Janeiro, tentando reeleição na liderança com 37%, seguido de Marcelo Freixo, que está com 27%, também se caminhando para um cenário de segundo turno, né? É, sem dúvida, o atual governador Cláudio Castro, que é do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, caminhando ali para ir para um segundo turno, vai ser um segundo turno entre centro-direita e esquerda. O Freixo é um candidato apoiado pelo ex-presidente Lula, ali nas eleições para o governo do Rio de Janeiro, mas o Freixo demonstra ter alguma dificuldade, para ele já tentou se eleger prefeito, não conseguiu e a capital tende a votar mais na esquerda, mas caminha aí. Lembrando que o ex-presidente Lula no cenário nacional, ele está ali, já liderou, né? Às vezes, em algumas pesquisas, ele está na frente de Bolsonaro, outras está empatado, mas não tem conseguido transferir esses votos para o Freixo, fazer o Freixo liderar, até porque o Cláudio Castro está com a máquina, né? Isso, e para terminar, vamos falar de São Paulo, né? Que também está caminhando aí para um segundo turno. Vamos ver aqui, Fernando Haddad já chegou até 36%, agora está com 34%, Tarcísio, ex-ministro do governo Bolsonaro, 22% e Rodrigo Garcia chega a 18%. A gente poderia falar, Igor, que tem uma disputa para quem vai no segundo turno contra Haddad? Essa é a grande questão da eleição em São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, o estado mais aí que concentra a principal economia do Brasil. O Fernando Haddad, que é o ex-prefeito de São Paulo, apoiado pelo ex-presidente Lula, ele já consolidou a vaga dele no segundo turno. Quem briga agora é o atual governador Rodrigo Garcia, que é do PSDB, o PSDB domina há anos, governa há anos o estado de São Paulo, ele tem a máquina há anos ali, e o Tarcísio de Freitas, que é ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro e que tem ali, né, o nome, cresceu nas pesquisas graças ao apoio do presidente. Ele nem é de São Paulo, nasceu no Rio de Janeiro, fez carreira aqui em Brasília, mas o apoio do presidente Jair Bolsonaro tem sido muito importante. está uma briga, como a pontuação deles, eles estão tecnicamente empatados pela margem de erro, né, que é de dois pontos para mais ou para menos, isso aí vai ser definido muito na última hora. A campanha do Rodrigo Garcia, por exemplo, está fazendo de tudo ali para tentar garantir o segundo turno, porque as pesquisas mostram que quem for para o segundo turno com o Fernando Haddad tem chances de vencer. até repetindo o cenário da campanha de prefeitura do Haddad, quando ele chegou no segundo turno e acabou perdendo no segundo turno, chegou na liderança e acabou tendo essa liderança. É, na verdade, na eleição, na reeleição ele acabou perdendo no primeiro turno para o João Dória, então, né. Verdade.